Nós vamos voltar ao Brasil em janeiro de 2023 para um show gigantesco verde... Ah! Ah! Eu quero assistir! 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 Amiga! 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 Eu quero assistir! Seixou no Brasil! Seixou no Brasil! Mano! Eu não acredito nem que eu gravei isso! Pelo amor de Deus... Eu quero desculpa... O K-pop acabou com a Marzena. Nossa, a gente tá desde que acabou o show só gritando. A gente tem momentos de realização que a gente fala... Gente, eu não estou acreditando. Quando eu encontrei com a Dani, eu achei que tinha duas opções. Eu ia cair morta ali na hora. Ou eu ia... Eu não sei, meus olhos iam saltar pra fora de tão esperado. Mano, essa menina tava com a mão gelada, disse que foi nervosa que ela tava. Eu queria falar pra vocês que hoje é a primeira vez na minha vida inteira que eu vesti uma blusa verde. Eu trouxe o Rechan num top-loader escrito My Lucky One. Rechan, Rechan. Você pode vir que a fiel e a amante tá aqui. Eu vou bater nela. Vamos lá, vai! Gente, eu acabei de sair da minha aula de dança. Eu tô, tipo, vermelha suando. Mas já que eu gravei o primeiro anúncio da Noiz, né? Que ia ter um show em janeiro verde. Agora eles postaram um story, depois que acabou o filme do Dream no cinema. Um story preto com a folhinha verde, que é o fandom do NCT. Se não vier a NCT em janeiro, eles tão brincando muito com a gente. Sério. Mas eu tô assim, tipo, não tem outra opção. Eu estou em surto, apenas em surto. Sério, meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, eu tô dirigindo. E aparentemente saíram as datas do NCT. Três dias em São Paulo, no Vibra, que foi onde foi o do JB. E eu tô assim, vou nos três dias. Se eu conseguir ingraça pros três dias, vou. Gente, eu não sei. Eu só sei que eu tô assim. Meu Deus do céu! São três dias! Preciso ver esse anúncio, gente. Socorro, só quero chegar na dança logo pra eu poder olhar isso direito. Hoje é sexta, sexta-feira, não é sexta-feira, hoje é... Meu Deus, hoje é terça-feira, quarta-feira, quarta-feira, dia sete, dez horas da noite. A SM acabou de postar as datas com os shows em São Paulo mesmo. Aquelas três datas de São Paulo. Agora é real. Agora tá confirmado que eles vêm pra cá. Eles vêm pro Brasil. Eles vêm pro Brasil! Meu Deus do céu! Bom dia, boa tarde. São quatro e meia da tarde. Hoje é dia 12 de dezembro. E eu estou gravando um update aqui porque... Hoje mais cedo, umas dez, onze da manhã, dez da manhã, sei lá, por aí... Saiu o anúncio da própria SM. A SM postou um tweet falando que as vendas pro show do NCT 127 aqui em São Paulo vão começar dia 14, que é quarta-feira agora. Anunciaram hoje segunda, que as vendas abrem na quarta. E aí a gente ainda não tinha valores, né, pro show e tudo. Então a gente ficou assim, ah, eu acho que a Noix, que é a produtora que tá trazendo pro Brasil, né, deve anunciar meio-dia. Deu meio-dia, não saiu nada. Mas aí minha amiga foi muito perspicaz e ela falou, talvez meio-dia e sete, né, porque fica um, dois, zero, sete. E saiu, de fato, o anúncio meio-dia e sete. Saíram os valores, finalmente, do show e, finalmente, o dia de venda, etc. Então agora eu tô mais me organizando com as minhas amigas de, tipo, como que a gente vai comprar, que dia a gente quer, setor, etc. Mas cada vez mais real, sabe? Meio complicado, né, o anúncio ser hoje pra vender daqui a dois dias. E é, tipo, beleza, a gente sabe que o show vai ser em São Paulo algumas semanas, mas mesmo assim, muito pouco tempo, né, até o show. E também, eu acho que tem um ponto de que, ok, eles avisaram que a Adeline que vinha pra Latam, né, América do Sul, tipo, meses atrás, e eu tava juntando dinheiro pensando, tipo, que eu ia ter que ir pra outro país. Eu achava que eu ia ter que ir pro Chile de novo. Mas eu fico muito feliz que veio pro Brasil. Mas eles não têm a noção de que o Brasil não é do tamanho da Coreia, né, então, por exemplo, pra mim, que sou de São Paulo, eu tenho muita sorte, que eu não tenho que comprar passagem, né, eu, tipo, só preciso comprar, só preciso me preocupar com o ingresso. Mas muita gente que vem de outros estados, a passagem, em cima da hora, é muito cara. Ainda mais se você for considerar que é no fim de janeiro, o show, né, meio de janeiro, é período de férias, é o período mais caro pra passagem. Então, é complicado que o anúncio foi, tipo, um mês e pouco antes, sabe, enfim, e a venda vai ser um mês antes, então, complicado. Eu acho que esse ano, né, de 2023, vai ter muito show de K-pop aqui no Brasil, e eu acho que vai ser tudo meio assim, sabe, anúncio em cima da hora, valores meio assim. Do JB foi assim, ou do NCT agora também, então, assim, enfim, né. Hoje é segunda, quarta-feira, vão ter as vendas do ingresso, eu tô muito nervosa, eu espero conseguir ingresso. E é isso, eu espero que todo mundo que queira ver eles consiga, torcendo, torcendo muito, enfim. Estamos aqui pós o maior caos da nossa vida, mas conseguimos ingressos pro show do Ant7, gente. Juro, foi caótico, mas veio muito aí, meu Deus do céu. Gente, hoje as fanbases do NCT, do Brasil, anunciaram os projetos que vão estar rolando no show. E um deles é um banner, um handbanner, né, pra levantar durante uma música. Eu tô lá como uma das responsáveis. É uma fanbase, a Nelsa Tiffme, a Dani e eu. Chegou um pedaço das coisas que eu comprei pra completar os lookinhos do show. Eu mandei fazer algumas coisas e outras eu comprei, né. Então, essa camiseta, sim, eu estou por cima de outra blusa, mas essa camiseta que vai com a calça que eu mandei fazer. Aí um shortinho. É um shortinho normal, mas vocês vão entender só quando eu tiver o look. O colete de couro, pra ser um complemento do look de Cherry Bomb. Pochetinha preta pra show, né. Isso aqui. Eu comprei isso no Mercado Livre porque eu queria essas pirainhas. E eu não tava achando, tipo, pirainha só de uma cor e tal, algumas quantidades. Aí eu comprei essa que vem 120. Eu falei, não, 120 sortidas, tudo bem, vai vir. Algumas verdes. Vieram 5. De 120, vieram 5 verdes. Eu precisava de 8. Eu vou ter que pintar. Aí um primer de sombra. Um delineador branco. Cola de cílios pra colar strass. Um pega strass pra me ajudar a colar strassinho. E esses dois lacinhos pra botar no cabelo. Pro dia de Cherry Bomb também. Por enquanto é isso, mas vai chegar nos próximos dias algumas outras coisinhas. Ah, tá um pouquinho torto, mas tudo bem. Tá fazendo de ordem, amiga. Vai ficar assim. Nem dá mais pra ler que tem. Vou com a rede. Um, é um pouquinho torto. Deixa eu ver. Chegou o meu segundo pedido da Shein Segundo e terceiro Teoricamente aqui eu tenho tudo que eu prezava que viesse da Shein Bolsar de cereja Esse corset de cereja Eu quero pegar essa blusa E usar o corset em cima Ou cortar a manga E costurar na manga daqui Eu tô pensando ainda em como fazer Esse daqui é pra perna Um negocinho de graminha, né? Porque é NCT E aí eu comprei essa bota Não só pro show E não necessariamente pro show Ainda não sei se eu vou usar Mas a Dani comprou E ela falou que era, tipo, muito confortável Aí eu fiquei assim Nossa, é uma botona, né? Vai me dar umas alturas aí Uma visibilidade maior no show Aí eu comprei E ela, de fato, é surpreendentemente confortável Não sei ainda se eu vou usar Mas eu gostei Aí tem aqueles outros acessórios, né? Que chegaram do Mercado Livre Eu tive aquela primeira compra da Shein Com a camiseta verde Então teoricamente agora eu tenho, tipo, tudo que eu preciso Exceto a calça E o conjuntinho de Cherry Bomb Então a calça verde E o conjuntinho de Cherry Bomb Que eu mandei fazer Com as meninas Enfim, isso deve ser daqui Umas duas semanas A gente deve ir lá ver se tá tudo certo Duas semanas não Uma semana e meia Porque daqui duas semanas É tipo show Enfim Gente, eu acabei de acordar Tipo, literalmente Acabei de acordar Já dei uma choradinha Anunciaram hoje Que o Rechan foi parar no hospital Por questões de saúde E que aí ele vai descansar E tirar um tempo Como ele deveria E vai cair Que ele não vem na turnê Nos Estados Unidos E aqui na América Latina Obviamente o meu coração Tá assim Que ele se cuide Que ele se recupere Ele precisa ficar bem Pelo amor de Deus As condições que eles falaram Não eram coisas Tranquilas, sabe Então Eu espero muito Que ele se recupere logo Que ele fique bem Mas ao mesmo tempo Obviamente eu fico muito triste De não ver ele Ele Não me levem mal Ele é o mais importante Ele precisa se recuperar Eu quero Que ele fique lá Se recuperando E se cuidando Mas Tem um lado meu também Que fica muito triste Que eu não vou ver ele Eu tô muito animada Pra ver Os outros Oito membros Óbvio Óbvio, óbvio, óbvio Tipo, eu tô muito animada Pra esse show Mas agora eu tô muito triste Que Ele não vê Enfim Mas desejando muito Muito, muito, muito Uma recuperação rápida E perfeita Pra ele Pelo amor de Deus Por favor Eu comprei Os girassóis Né, pra botar na tiara E eu tinha comprado Esses hibiscos Que eu ia Tá vendo que eu até Destrocei um já Que eu ia cortar as pétalas Pra fazer uma rosa Só que Olhando aqui no meu quarto Eu vi que eu tinha Essas rosinhas Pequenininhas E daí Um é muito mais fácil Dois eu acho que é mais fofinho também Aí o que a gente tinha pensado Era botar a tiara aqui Os dois girassóis aqui em volta As rosas aqui no meio E aqui escrever Rê tchon Que é do Rê tchon e do Tê on Fiz aqui o tchon E o re Eu ia fazer Rê tchon, né Eu já falava que ia fazer Rê tchon Eu fiz tchon re Mas assim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Aí eu vou cortar aqui E aí o que eu pretendo fazer É Eu tava fazendo um teste Eu tinha colocado nesse Tô vendo que tem um buraquinho aqui Porque eu coloquei essa florzinha No buraquinho Assim, ó Eu furei ela no EVA, né E eu vi que ela furei e fica Então o que eu quero fazer Colocar aqui no meio As rosas E aí Nas orelhinhas do rê Eu colocaria os girassóis Aqui assim Nossa, vai ficar muita flor Vai ficar muita coisa Colocar aqui assim, né Assim Aí eu furo Pra ele ficar aqui assim É isso Esse é o meu plano Ih, eu tô com o adesivo de espinha aqui Mas enfim Tô tão linda Ai, tô perfeito Gente, fiz aqui Acabei de terminar a unha pro show Como sempre, faço com a Nalu E temos um aviso Pra Nalu Fans Que essa é a última unha Que eu faço aqui na casa dela Ela tá indo lá pro Circus Hair Lá na Consolação Pra dar paulista Então assim, tá chique o negócio, né Tá chique Então na luzinha da próxima vez Estaremos lá num salão Assim, perfeito E daí eu mostro o lugar novo Pra vocês também Gente, hoje eu usei essa bota Pra testar Pra ver quanto tempo Eu aguentava ficar com ela e tal Aí eu saí Andei com ela na rua Andei pelas ruas de São Paulo Todas tortinhas Paulista e tal E meu pé tá assim Suave Então Tô confiante Ai gente, sério Olha isso Tem um ursinho pro retiário Uma cereja de pteon O resto é verde e rosa Porque minhas roupas são verde E rosa Perfeição Acabando isso Altas horas da noite São 11h30 Vim atualizar umas coisas aí O NCT Ele embarcou Em Incheon Na Coreia Pra Chicago Que é onde vai começar A turnê Estados Unidos e América Latina Obviamente A gente já esperava Oito membros Porque o He-chan não vai Inclusive Vi uma foto do show de Chicago Que é hoje Eles deixaram um espaço vazio Pro He-chan E aí Eu já fiquei assim Mas enfim Não é disso que eu vim falar A gente esperava oito membros Embarcando, né Só que tinha um sete Aí Tava vendo, né Quem tava faltando Era o Taeyeon Se você me acompanhar mais tempo Capaz de você saber Que os meus outros do K-pop São o He-chan e o Taeyeon O He-chan já não veio Então vocês imaginam Como eu fiquei Achando que o Taeyeon Não vinha também Só que o que foi mais aflitivo Foi não ter nenhuma Notícia Da SM, sabe Porque eles sabiam Que o He-chan não vinha Por exemplo Então antes deles embarcarem O He-chan não estar junto Eles avisaram Que o He-chan não vinha Só que do Taeyeon Não falaram nada A única mensagem Que a gente tinha Era uma mensagem Que o próprio Taeyeon Mandou no Bubble Falando Nossa, por que eu peguei gripe? Sei lá E a gente não sabia Se ele ia melhorar Por que ele falou aquilo Naquela hora Tipo O que estava acontecendo Ninguém sabia onde ele estava O que estava acontecendo Ninguém sabia de nada E aí o show de Chicago É hoje Ontem à noite O Taeyeon foi embarcar Para Chicago Então ele chegou Hoje de manhã Ficou algumas horinhas Só tipo Sei lá Ensaiando Descansando Mas ensaiando E está fazendo o show Agora de Chicago Caótico para ele Mas ontem Quando ele foi embarcar Eu fiquei obviamente Muito aliviada Porque eu fiquei assim Ele vem para o Brasil Eles tem três shows Nos Estados Unidos E daí depois Eles vêm para o Brasil Eu passei por uma montanha russa De emoções Porque eu fiquei muito triste Que o Hechari não vinha Mas aí eu fiquei Não Tipo Eu consegui me animar Para o show e tudo Eu fiquei Não, beleza Vamos ver os outros membros E tudo Aí eu comecei a ficar Muito ansiosa Do jeito ruim mesmo De ansiedade Por causa do Taeyeon Porque eu fiquei assim Meu Deus Se o Taeyeon também não vier Aí quando ele embarcou Fiquei muito aliviada Fiquei muito feliz de novo E aí agora Apareceram umas coisas Do show Chicago Sem o Hechari Eu fiquei triste de novo Mas assim Eu ainda estou muito animada Eu estou muito animada Para ver os oito meninos Eu amo muito eles E eu preciso acreditar Que um dia eu vou ver o Hechari E ele vai estar bem Eu preciso me agarrar Nessa, né Nessa mentalidade De que um dia eu vou ver ele ainda Pelo amor de Deus Por favor Estou muito aliviada ainda Que o Taeyeon está vindo É, né Comentários aleatórios Assim Não importa Não impacta muito a vida de vocês Até porque vocês estão vendo Esse vídeo muito depois Que tudo já aconteceu Mas Falta muito pouco para o show Falta uma semana e meia Uma semana e dois dias Tipo Socorro Socorro Mas o que eu queria falar É que amanhã Amanhã, gente Amanhã eu estou muito animada Eu estou muito animada para amanhã Amanhã eu vou com as meninas Até a casa da Sky Que fez as nossas roupas, né Eu comprei algumas peças de roupa Para o primeiro dia de show E mais para o segundo e para o terceiro Eu mandei fazer Então eu estou muito animada Então eu estou muito animada para ver como é que está Experimentar e tudo A gente vai fazer isso amanhã E daí eu vou, enfim Levar vocês junto comigo Mas eu estou muito animada Muito animada Indo encontrar as meninas Elas vieram me buscar E a gente está indo lá Experimentar Eu vou experimentar as roupas Oi Hello Aquele silêncio com os três jetons Estamos indo agora lá para a casa da Sky Para experimentar as roupas que a gente mandou fazer E é isso Ainda em surto Ontem à noite eu gravei Que eu estava muito animada para hoje E a gente está assim Indo para lá Fofocando muito Sobre esse show Eu achei que a gente ia super escutar uma playlist assim Enorme Mas a gente não parou de falar A gente não parou de falar E é sobre isso Está tudo bem A gente está recebendo as primeiras pecinhas aqui Passando mal A cara dela Nossa, está linda Ai meu Deus A calça da Flávia E Ai gente, que lê Não, como está a Cherry Bomb Como está a Cherry Bomb O meu, né? Oi O Tony Amiga Ai meu Deus, amiga E a saia Ai que linda Meu topinho Ai meu Deus Gente, eu Ai, perfeito Meu Deus Gente, eu vou passar mal Vocês querem falar alguma coisa? A gente está apaixonado A nossa squad A nossa girl group Aquele 360 camas Que faz um slow motion Gente, sério Eu juro Maravilhoso Gente, seguinte Eu estou aqui aproveitando esse momento Para fazer um jabá do meu trabalho Exatamente Meu nome é Sky A gente faz parte da Danju Store Que é uma loja exclusiva para roupas personalizadas A gente trabalha mais com K-pop, cosplay Mas qualquer coisa que a gente faz É só chamar a gente no suco que vai aparecer aqui embaixo Um beijo Perfeito, gente As roupas ficaram Parecendo as roupas Perfeita Maravilhoso, gente Então assim É sobre isso Façam roupinhas aqui Gente A gente está aqui dirigindo A gente dirigindo não, né? A Dani dirigindo E saíram as fotos novas do A.O. Que é o repackage do 27 Os belos insultos que a gente deu aqui no carro Aí uma gritando A outra dando zoom na foto E a terceira falando Abrir o sinal Tipo, abrir o farol Eu sempre, como sempre, acordo A motorista da rodada perco tudo Aí a gente ia dizer Ai, Dani, o quê? Enfim, gente É isso O carro K-pop, né? Vocês estão entendendo Que a gente está Três vezes tentando Não ver um pedaço da música Que é a parte do A.O. E o GPS não cala a boca Era só isso E eles não me deixavam ver essa parte Ai, gente A gente me mandou Ai, eu surto Está maravilhoso São os banners que a Dani fez Para quinta Quarta e quinta Para a gente levantar Em Dreams Come True E em Favorite Ficou muito bom A gente segurando isso Xiii Ai, amiga Que lindo Deixa eu ver Vira Ai, que lindo Ele foi o primeiro filho Que nasceu Meu, ainda a Dani Kang Mas, enfim Eu acho que eu estou emotiva Porque vira a amiga E fala Olha as cocas dele Está muito linda, amiga Ai, ficou perfeito Gente Eu botei as minhas roupas Dos três dias aqui, né? Então, por exemplo Aqui no primeiro dia Essas blusas A sainha e a polaina A bolsinha de cereja Ai, a camiseta Aqui Aqui está esse short Tipo, teoricamente Eu vou usar nos dois dias E falta a faixa Escrita Too Bad Mas aqui a camiseta Aqui a calça Pochete e tal Ai, a roupa aqui De cherry bomb Os shorts Esse negócio na perna Blusa de baixo Meias Os lacinhos ali em cima Coloquei aqui também A tiarinha Que eu quero usar no primeiro dia A tiarinha do segundo dia E no terceiro dia Não vai ter tiarinha Então, é isso Faltam duas coisas Pra eu ter, tipo Todos os meus looks Prontos E isso daqui Tá igual O que eu tinha de ideia Gente, sério De verdade Eu tô muito feliz Muito feliz Peguei um pouco aqui De tecido preto Eu achei essa faixa Tem esse shorts Que vai por baixo da calça E aí eu quero fazer Uma faixa nele Aqui assim Escrita Too Bad Is Too Bad Is One Porsche Só o clichê desse jeito E aí Essas pirainhas Preciso pintar de verde Minha mesa Tá uma bagunça Mas enfim É a vida, né Aí eu fiz esse Aparelhozinho, entendeu Com palito E um negocinho Pra ficar pra cima Coloquei todas as pirainhas Que eu vou pintar De verde Minha tinta acrílica Eu também peguei Tinta acrílica branca Pra fazer A faixa aqui Escrito Too Bad Is Too Bad Is One Porsche E bora de pintar Passei a segunda mão Nessa parte aqui, né A diferença é óbvia Ele poderia ficar mais branco Mas eu acho que Como tá no preto O contraste já é O suficiente Pra dar pra ler, sabe Como é uma roupinha Pro show, né Assim Acho que tudo bem Mas vou terminar Essa segunda mão Gente, são meia-noite Ou seja Hoje é quarta-feira já Temos hoje O primeiro show E cara Eu não sei o que tá acontecendo Mentira, eu sei Eu acho que ele tá bebaço Mas o Theo tá mandando Muita mensagem no Bubble Tipo, muita mensagem no Bubble E ele tá falando umas coisas assim Muito sentimentais Eu já chorei Eu já chorei Parei de chorar Que sonhos se realizam Que ele tá muito feliz Tipo, obrigada por torcer por ele Sabe Tipo, umas coisas assim Muito lindas E tava falando com a Dani Né E com outras amigas Que a gente tá muito feliz Que ele tá muito feliz no Brasil Sabe Que ele tá feliz no Brasil Enfim Mas o que eu queria falar É tipo De uma conexão meio bizarra Assim Tipo Tava vendo umas coisas Da coletiva de imprensa Que eles tiveram hoje E o Theo falou Que o A.O. é muito massa E daí eu tava falando disso Com as minhas amigas E daí ele mandou uma mensagem no Bubble A.O. vai ser o repackage mais legal Que a gente já fez E daí eu fiquei assim A.O. muito massa Respondei ele A.O. muito massa Mas também tipo Tava separando as coisas Pro show de amanhã Peguei o banner Do dia de amanhã E o banner de amanhã É pra Dreams Come True E tá escrito You make our dreams come true E ele Mandou uma mensagem Na hora que eu tava lendo isso Que eu tava arrumando Ele mandou uma mensagem Falando tipo Que sonhos realmente se realizam E o nosso sonho De ver eles Vai se realizar Cara bizarro Ai Bizarro de verdade O que é isso? Eu tô com gente Eu tô com gente Eu tô com gente Eu tô com gente Eu tô com gente